Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu e hoje trago-vos aqui umas hélices da T-Motor, uma marca já bastante conhecida no mundo dos drones pela construção de motores bastante poderosos e nesse sentido, já conhecendo a marca e também já tendo a maioria dos meus drones com motores da T-Motor, decidi também experimentar, por que não, experimentar as hélices da T-Motor. Ora, estas hélices estão a ser comercializadas no site da Banggood por cerca de 2,70€, cada saco traz 4 hélices e fiquei bastante curioso por este tipo de hélices e o que é que este tipo de hélices me poderia trazer aos meus drones. Ora bem, as medidas são as 51-43, a 51 vai ser um bocadinho mais comprida de asa do que as 50 que eu habitualmente estou a usar e as 43 de pitch, também não é assim um pitch muito violento para o tipo de voo ou para o tipo de utilização que eu faço do meu drone. Perdão. Ora, e nesse sentido, então fiquei bastante curioso e comprei alguns sacos destas hélices para experimentar e para tentar perceber que tipo de hélices são estas e que experiências é que isto nos pode trazer. Ora bem, depois de ter experimentado, senti muita suavidade no meu drone. São umas hélices que nos transmitem muita suavidade ao drone. Portanto, o drone acaba por ficar um pouco mais macio do que anteriormente, quando eu fazia a utilização das DAL 50-45. E essa experiência, essa suavidade foi bastante positiva. Foi bastante positiva na utilização do drone, não para corridas, mas para freestyle. Ora, no freestyle nós queremos um drone o mais suave possível, o mínimo de vibrações transmitidas às nossas câmaras. E nesse sentido, acho que estas hélices, posso estar errado, mas pelo menos é a experiência que eu tenho e é isso que eu sinto. Estas hélices vão nos trazer essa suavidade, esse ganho de suavidade e vai nos permitir, então, voos muito lineares, muito suaves e bastante agradáveis. Ora, depois de experimentar também as hélices no meu drone, portanto, o material utilizado é material muito flexível. Não demasiado flexível, mas também não é rígido como as DAL que eu utilizo, a Cyclone. É muito mais maleável e, nesse sentido, acaba por nos trazer um bocadinho de fragilidade. Ou seja, este espaço não é também muito largo. As Cyclones são mais largas aqui nesta zona. São mais estreitas estas hélices, são mais compridas e são mais estreitas. E é isso que vai acabar por nos trazer um pouco de fragilidade neste tipo de hélices. Ora, quando se utiliza este tipo de hélices num drone de freestyle, esse tipo de fragilidade não nos afeta muito. Porque acabamos por fazer um voo longe de obstáculos, passamos por alguns, mas é diferente de utilizar um drone de corridas, em que temos que fazer uma pista, temos que contornar obstáculos e gates e por aí fora. Portanto, é uma utilização muito mais agressiva em racing do que em freestyle. E pronto, basicamente é isso que eu vos queria dizer hoje, transmitir aqui hoje, da pouca experiência que eu tenho com este tipo de assunto. Mas a minha sensação será mesmo esta. Uma hélice excelente, maravilhosa, impecável. Adorei mesmo, gostei mesmo muito, muito destas hélices. Acho que todos deviam, pelo menos, comprar um saco, experimentar e ver qual é o que é que acho em relação à vossa hélice diária. Ou semanal, ou por aí fora. Quais são as sensações que ganham com uma hélice destas. Eu, pessoalmente, gostei muito e vou continuar a apostar nestas hélices no meu drone de freestyle. E pronto, basicamente é isto. Uma compra que eu fiz pela Banggood, por cerca de 2,70€, como já tinha referido. E são hélices, também posso acrescentar que há várias cores. São hélices de tons transparentes ou de tons opacos. Se não têm a rasca, há uma cor que a cor é totalmente opaca. Não quero estar aqui a inventar, mas penso que há o vermelho que é opaca. O resto das cores, que é, há de ser violeta, laranja, transparente, preto, verde, azul. Acho que são essas cores que eles estão a comercializar estas hélices. E pronto, basicamente é isto que eu vos queria transmitir. Não há muito mais que eu possa acrescentar. Comprem um saquinho, experimentem e tirem as vossas conclusões. Um abraço a todos e bons boas. 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 Tchau, tchau.